No livro de Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 12, a palavra fala o seguinte Doce é o sono do trabalhador, quer como há pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir Aqui, irmão, Deus faz uma comparação, ele usa a palavra trabalhador, não que o rico não trabalhe, né? Não é isso que ele está falando, ele usa a palavra trabalhador e ele usa o rico O que ele está querendo dizer aqui? A pessoa que tem caráter e a pessoa que não tem caráter Então nós temos que tomarmos muito cuidado, o que Deus está pedindo para falar para você, essa palavra É melhor você ser um trabalhador justo e você ter caráter, que você pode comer pouco ou comer muito Mas você vai estar assim, dentro de um doce sono, você vai viver em paz e dentro de uma tranquilidade Quando a pessoa não tem caráter, ela pode até enriquecer, mas ela não tem sossego Ela não consegue dormir, até porque existe uma cobrança da espiritualidade Existe uma cobrança dentro das, sabe, das coisas erradas que a pessoa faz Mas o que Deus está pedindo para falar para você através dessa palavra? Não corra atrás de status Não corra atrás de status Nós que temos uma vida com Deus, se Deus quiser nos dar status, ele dá Uma pessoa que tem uma vida com Deus regrada, ela já tem um certo status Porque ela é diferente das pessoas que estão no mundo Porque nós temos um caráter E Deus exige da gente esse caráter Então nós caminhamos dentro de um caráter apurado, de um caráter limpo Nós fazemos aquilo que é certo Então isso já gera em nós um status quando nós estamos no mundo Podemos passar por dificuldades e perrenhos Mas nós temos caráter Nós não vamos prejudicar ninguém para resolver os nossos problemas Nós vamos buscar em Deus a solução dos nossos problemas E a espiritualidade, ela vai se mover para nos abençoar Uma pessoa que é insensata, uma pessoa que tem mau caráter Ela vai buscar pisar nas pessoas Ela vai fazer coisas absurdas para conseguir coisas na vida Ela vai prejudicar, ela vai roubar, ela vai trair, ela vai mentir Ela vai fazer inúmeras outras coisas Então ela não tem sossego por causa disso Porque a cobrança acontece aqui nesse plano Você plantou, você vai colher Então Deus manda eu falar para você Mude a sua concepção de status Porque nem todo mundo que você acha que vai te dar status Vai te dar um verdadeiro status Pode te dar uma fama contrária do que você está buscando E nós temos que ter Termos assim muito cuidado com isso Porque nem tudo que reluz é ouro Nem tudo que reluz é luz Então Deus manda eu falar para você É melhor você ser um trabalhador Com caráter Fazer aquilo que é certo Ter um doce sono Do que você querer buscar status Na vida de pessoas que você não sabe o que elas fizeram para estar ali Que esse é um dos pontos Porque na hora que essas pessoas são manchadas Na hora que a capa dessas pessoas são arrancadas Você que está junto com essas pessoas Passam por um processo de vergonha junto Então a gente andar atrás de fama A gente andar atrás, sabe De status É muito complicado Isso pode reverter contra nós Então andar dentro de uma sabedoria Caminhar com Deus dentro de uma humildade Deixar Deus agir na nossa história Trabalhar com honestidade Passamos as nossas dificuldades Mas Deus vem e nos socorre Não precisamos humilhar ninguém Nós vamos vencendo na vida Prosperando Mas pessoas que correm atrás de fama De status Acabam colhendo coisas desagradáveis Porque geralmente vai atrás de pessoas Que não tem coisas boas para oferecer Pega aquilo que os demônios estão oferecendo E tem um preço a se pagar Então Deus manda dizer para você Não se iluda com status e com fama Porque isso tem preço alto Para se pagar E quem monte se expõe A vergonha se torna maior Então Deus manda falar para você Tem alguém que se expôs muito Tem alguém que quis fazer muito Mostrar algo que não é Falar algo que não vive Que Deus está chegando agora Para desmascarar Então a grande fama Que a pessoa queria ter Vai ter uma fama Totalmente contrária Do que ela criou Se ela criou Uma fama de riquíssima Vão descobrir que ela não é rica Que ela é pobre Se criou uma fama De que é muito influente na sociedade Vão descobrir que não é Se criou uma fama De que é muito santa E muito moral Que vive dentro de uma moral Que é muito moralista Deus vai arrancar a capa E vai mostrar que a pessoa é imoral Que a pessoa é totalmente contrária Daquilo que ela vende Que ela não tem caráter Se mostrou uma imagem De que é muito honesta Vão descobrir que é desonesta Então Deus manda dizer para você Aprenda Aprenda de uma vez por todas Que correr atrás de status E de fama Vai te trazer grandes prejuízos Porque eu estou chegando Para fazer uma grande justiça Nesse cenário E quem se levantou Com exaltação Agora vai ter um preço A se pagar Porque a pessoa não é nada Do que ela vende na internet A pessoa não é nada Do que ela vende na sociedade E eu estou chegando Para arrancar a capa de alguém A vergonha será pública E Deus manda dizer para você Vai propagar A sete ventos O que essa pessoa fez E o que ela é Cidades vizinhas vão saber Lugares longínquos vão saber Não ficará retido Em uma caixinha Sociedade vai saber Todos saberão Quem é essa pessoa E Deus vai levar a sete ventos O que essa pessoa realmente é No profundo Então nós temos que tomarmos Muito cuidado com isso Andar dentro de uma humildade Não faz da gente Mulambo E nem morador de rua Ser humilde não é nada disso Ser humilde não faz com que você Vai lixeiras catar lixo Ser humilde é você entender Que existe um Deus lá em cima Entender que ele está acima de nós Entender principalmente Que dentro de uma humildade Nós vamos conseguir trilhar Um caminho de luz Um caminho correto Nós não precisamos vivermos Que nem Nabucodonosor Comendo capim no meio do mato Virar bicho Nosso Deus é um Deus de luz E ele nos ensina o caminho certo Os demônios não ensinam O caminho contrário A sociedade ensina algo contrário Nós não temos que nos preocuparmos Em sermos aceitos por pessoas As pessoas são falhas As pessoas não tem nada Para oferecer para a gente Absolutamente nada Absolutamente nada Nós temos que buscar em Deus Porque Deus tem para oferecer para nós Se Deus quiser usar o inimigo Para te abençoar Ele vai usar O inimigo por si só Não te abençoaria Tem pessoas do seu lado Que você jamais poderia contar Por que Deus deixa a gente Em situações difíceis? Em sufoco? Por que Deus faz a gente Passar apertos? Para a gente entender Que pessoas que estão do nosso lado Que conhecem a nossa história Que poderiam nos ajudar Estender as mãos Não são capazes De nos ajudar E ainda acham graça Do processo que a gente está vivendo Ainda nos amaldiçoa Então Deus coloca As pessoas certas No nosso cenário Jesus não se misturava Com qualquer um As pessoas seguiam ele Em termos de multidão Mas ele não se infiltrava Em qualquer lugar Ele não andava Com qualquer um Ele fazia o id Ele levava a palavra Libertadora Mas ele não se misturava Com qualquer um Você vai falar assim Ai dela Mas tem passagem Que ele sentava Com prostituta Com bandido Com assassino Para fazer o id E quem se arrependia E se transformava Passava a seguir As pessoas dentro De uma transformação Começavam a seguir Jesus Porque queriam ser diferentes Então Deus manda Falar para você Correr atrás de status E de fama Tem preço alto a se pagar Tem preço alto a se pagar E alguém que se levantou Dessa forma Agora vai ter que cair Porque Deus agora Está chegando Para tirar Toda a má fama A falsa fama Tudo aquilo que é falso Tudo aquilo que foi criado De uma forma falsa Deus está chegando agora No cenário Para destruir tudo Vai ficar tudo claro A luz do dia Todo mundo vai saber A verdadeira face de alguém E quem estiver junto Quem acompanhou a mentira Junto Vai passar vergonha junto Então nós temos que Tomarmos muito cuidado Eu não me misturo Com qualquer um Irmãos A duras penas Com as experiências Que eu tenho na minha vida E com a vida Que eu tenho com Deus Hoje Eu não me misturo Com qualquer um Eu trato todo mundo Muito bem Mas intimidade Não é assim não Nós temos que sermos Seletivos Tem pessoas que não Se enquadram no nosso cenário Tem pessoas que não Sabe Não tem nem como Ter compreensão Do que Deus vai fazer Na nossa vida Como você vai trazer Pessoas com a mente Pequena Para dentro de um cenário Que Deus vai fazer Coisas grandiosas Para você Você carrega Promessas grandes Tem gente Que não tem capacidade De entender O que você vai viver Então tem que deixar Deus trazer E tem pessoas Que são transitórias Elas vão ficar Numa fase na nossa vida Nós vamos evoluir Essas pessoas Vão se afastar E outras pessoas Vão vir São pouquíssimas pessoas Que vão acompanhar A gente Até a hora De a gente ser Recolhido Nessa terra Quando você entende A transição do reino Você não se limita A nada E não se apega A nada Você entende Que Deus tem O melhor Para a gente E que existem Ciclos Que vão durar Um período E depois vão acabar E vão surgir Outros ciclos Com outras pessoas Algumas pessoas Acompanharão a gente O resto da vida É Deus É Deus que seleciona Quem vai caminhar Com você Pela eternidade Até após a morte Mas caso contrário Não se iluda Com nada Então tome muito cuidado Com isso Eu entreguei na palavra Para você não falar Que eu estou te entregando Heresia Que o que eu estou falando Não tem fundamento Tem fundamento Está aqui na palavra Deus mandou te entregar E mandou te avisar Ele já está trabalhando Ele vai chegar na terra Com força Ele vai chegar Com autoridade E toda fama Que alguém criou Ele vai colocar Por terra Não vai ficar Uma mentira em pé Então toda fama Que a pessoa criou Toda imagem Que ela quis passar Ela vai passar vergonha E quem está junto Vai passar vergonha junto Então aguarda Porque vai acontecer Aguarda Porque Deus já está chegando Com esse processo de justiça E ele manda dizer para você Vou cumprir a minha palavra Eu não vou permitir Que isso vá adiante Eu vou chegar E vou fazer a minha justiça A vergonha será tão grande Que essa pessoa Vai ter uma depressão Tão profunda Que ela não vai conseguir Nem sair de casa Mas aquilo que ela criou Que ela inventou Ela vai ter que arcar Com as consequências Toda fama Que foi inventada De uma forma mentirosa Deus está colocando Por terra Vai passar vergonha É melhor você se reter Com aquilo que você tem Você ser humilde Sabe Você ficar quieto No seu canto Deixar Deus soprar O seu nome Do que você querer Fazer propaganda De si mesmo Criar imagem de coisas E situações Que você não tem como sustentar Não tem como sustentar E a vergonha está chegando Porque todo mundo Vai saber Que não tem como sustentar Todo mundo vai saber Que é uma farsa Todo mundo vai entender Que não tem Não existe nada disso Vai entender Que sabe É mentira Não tem esse dinheiro todo Não tem essa situação Financeira toda Não é nada disso Já tem fotos Que foram Camufladas Fotos que foram Como se diz assim Montadas Pegou uma situação Foi lá Montou uma outra foto Para aparecer uma outra coisa Que Deus já está colocando Por terra Já tem gente descobrindo Que é mentira Então andar dentro De uma verdade É muito melhor Por quê? Porque dentro de uma verdade Você não é envergonhado Você andou dentro De uma mentira Você vai ser envergonhado Pai da mentira É satanás Você mentiu Você pecou E quando você mente Você vai arcar Com as consequências Da mentira Então se mentiu Que você tem Um padrão de vida Você vai ter que Passar uma vergonha Terrível Porque em um determinado momento Você não vai conseguir Sustentar isso Você vai passar vergonha Diante da sociedade E das pessoas Quer impressionar? Quer provocar vergonha No outro? Quer provocar ciúme No outro? Inveja no outro? Vai pagar o preço Nós nunca devemos fazer isso Temos que ter o pé no chão Nós somos aquilo Que somos e acabou Vamos aceitar Do jeito que somos Ah, mas eu quero ser mais dela Eu quero ganhar mais Então você vai trabalhar De uma forma honesta E você vai ganhar o seu E você vai ser De uma forma honesta Se for a vontade de Deus Que você chegue Num patamar Porque nem todo mundo Nessa terra vai ser rico Porque na hora Que Deus enriquecer A pessoa vai se corromper Vai humilhar outras pessoas Então tem gente Que não tem capacidade Pra ter riqueza E Deus conhece O espírito de cada um Tem gente que não vai ser rico nunca Mas Deus vai manter O padrão daquela pessoa Não vai faltar nada A pessoa vai ter as coisas Com fartura Mas chegar a um nível De muita riqueza Não Nossa, mas tem tanta gente No mundo que tem Mas a maioria Acaba pobre Acaba doente Morre antes do tempo Pode observar Dá uma olhada na sociedade Que você vai entender O que eu tô falando Passa vergonha Fale Quantos aí Que posaram de rico E milionário Muitos anos atrás E hoje Quando você vê na velhice Tá todo mundo pobre Abandonado Sozinho Vamos tomar atento Pra vida Irmãos Não dá pra brincar Com a nossa existência A vida não é uma brincadeira Não é festa Não é carnaval O ano inteiro Não Vamos nos atentar Pra vida Vamos evoluir E vamos criar Pra nossa história Um futuro digno Sabe Nos apegarmos a Deus Porque a vida com Deus Ele nos dá livramento Ele traz paz pra gente No meio da tribulação Já é difícil Imagina uma vida sem Deus Então Deus manda dizer pra você Pare com essa mania De querer status e fama Porque você vai ver agora Um rebuliço Vindo da minha parte Uma justiça Que eu tô chegando Nesse cenário Que eu vou colocar Abaixo toda mentira Não tem mentira Que fique de pé Irmãos Não tem nada Que fique oculto Deus chega pra desmanchar Tá Então vamos andar Com os nossos pés no chão Dentro de uma humildade Porque dentro de uma humildade Deus nos exalta Dentro de uma humildade A gente consegue atingir Várias situações boas Na nossa vida Agora querer vender Uma imagem Daquilo que nós não somos Uma hora Deus chega Arranca todas as máscaras E arranca a nossa capa E aí? Como que faz com a vergonha Depois? Vai ter que passar pelo processo Então Deus manda dizer pra você Tá chegando Da minha parte Uma grande justiça E eu vou abater Quem muito se exaltou E a pessoa vai passar vergonha Não pense você Que não tá acontecendo justiça Que Deus não tá agindo Porque tá A espiritualidade tá em movimentação E no momento de Deus As coisas vão acontecer A vergonha vai vir O nome de Deus será glorificado E exaltado Porque vão ver Que existe uma justiça Que ninguém tá acima dele Que ninguém manipula Nada nessa terra Sem passar pela justiça dele Ele vem Ele mostra tudo Tá? Se a gente analisar A política do nosso país Por exemplo Teve muita coisa aí Que tentaram camuflar Que agora tá vindo tudo à tona A terra vomita tudo São coisas públicas Que tão vindo aí Eu não tô acompanhando muito Mas o pouco Que eu consegui assistir Eu já vi Que já tem muita coisa aparecendo A mentira Tem uma perna curta Ela pode até durar um período Mas em um determinado momento Deus faz A terra vomitar Tudo que tá oculto Então se prepare Pro que tá por vir Porque tudo aquilo Que foi camuflado Tudo aquilo que foi Sabe? Exaltado Deus tá colocando agora Por terra Agora vai vir A verdadeira face A verdade agora Vai prevalecer Nessa história E vão passar vergonha Tá? A justiça de Deus Tá chegando Deus já tá trabalhando Nela Pra que tudo isso aconteça Toma posse Dessa palavra E que Deus te abençoe E aprenda a lição Para com esse negócio De fama Ai Tem que mostrar pros outros As pessoas precisam Me aceitar Eu preciso mostrar Que eu tenho isso Tem aqui Vai nessa onda Que você vai ver Onde você vai parar O que tá por vir Já vai trazer Muita vergonha Se atente Tenha uma vida Mais humilde Tá? E se você não tem O hábito de fazer isso Continua na sua humildade Porque Deus vai te honrar Deus adora os humildes Se for pra Deus Soprar o teu nome É ele que vai te exaltar É ele que vai trazer fama É ele que vai fazer Mas nem esquenta tua cabeça Com isso Que os outros Pensam da gente Quem que quer aplausos De seres humanos São comedores de arroz Com feijão Hoje estão te aplaudindo Amanhã estão te cuspindo Sabe? Vai crescer Vai evoluir Vai fazer É consequência Do nosso trabalho É consequência Daquilo que nós somos Ficar correndo Atrás da aprovação humana Pelo amor de Deus Tem que ser muito pequeno Tem que ser muito imaturo Muito infantil Pra você querer A aprovação humana Sabe? Hoje o homem Pode te aprovar E amanhã desaprovar E aí? Sabe? Para de querer A aprovação dos outros Seja você Seja você Na hora que você Tem o seu valor As pessoas fazem Questão de ficar com você Agora quando você Quer a aprovação dos outros Ficar inventando Máscara Personagens Capas Ficar o tempo todo Sabe? Queremos ser inserido Em determinados lugares Pra ser aceito Ser espírito de inveja Se livra disso Se livra disso É Deus É Deus que faz O nosso nome É Deus que mostra A gente pras pessoas Então descansa no Senhor Porque Deus sabe O que vai fazer Nossa história E esquece os outros E pare de querer A aprovação dos outros Vai sofrer o resto Da tua vida Vai ser humilhado Vai ser pisado Vai ter que criar Vários personagens Vai viver na mentira E vai sofrer As consequências disso Porque uma hora Deus vai te cobrar isso Tá? Então deixa de ser menino Menina Deixa de ser infantil A palavra é pesada Mas é pra você acordar Vai buscar na sua essência O que você é Que você tem seu valor E pare de agir desse jeito Tá? É horrível isso Ficar se humilhando Pra ser aceito Não tem necessidade disso E aguarda Porque tá chegando Justiça de Deus No seu cenário Ou no cenário aí De alguém Que você conhece Tá? Tá chegando Justiça de Deus O negócio vai espalhar Que Deus te abençoe No nome de Jesus E aí Que Deus te abençoe